Então, e aí, mas assim, eu acho que quando nós ganhamos em 92, aí que foi começar, esse campo foi criado para que nós pudéssemos sair uma força muito grande do esporte mundial. Hoje, nós podemos até, todo campeonato que o Brasil entra, ele é um dos favoritos. Pode ganhar como perder, como vocês sabem, que esporte é isso, várias circunstâncias, por várias coisas, mas a preparação é muito bem feita e entra como um dos favoritos. Sempre. Ele entra como sempre, porque foi criado isso, mas foi a partir de 92, com o dinheiro entrando, com a valorização do esporte, a fama de todos os atletas, mas isso que foi, eu acho, grande coisa. Porque também, assim, a medalha olímpica foi conquistada, a de ouro foi conquistada em 92, mas em 84 já tinha uma de prata. Isso, isso. Então, assim, o negócio vem sendo construído, então, assim, de repente, quem estava do lado de fora da aquara ali, dirigentes, gestores, enfim, estavam olhando ali e falaram, gente, ó, tem um caminho aqui, a gente conquistou a umidade de prata, veio, trabalhou, a ICU já não foi tão bom, mas a gente, né, então, acho que fora da quadra ali, das quatro linhas, dos treinadores, dos atletas que têm um papel fundamental nessa evolução, eu acho que fora da quadra também foi muito bem construído. E, cara, a geração de vocês construiu um negócio que vai muito além, eu acho que de título, de estrutura, a cultura. Sim. Hoje, o Brasil, ele tem a cultura do voleibol. É. Pessoas veem jogo de voleibol na TV. É. E isso é uma coisa muito louca, cara, porque eu separo o futebol. O patamar foi, ele foi, ele mudou. Ele mudou. Totalmente. Eu separo o futebol porque o futebol é religião. Não, futebol não dá pra entrar. E aí a gente vê os esportes, aí eu sempre cito vôlei, basquete, porque vocês mudaram o patamar, elevaram o patamar, do voleibol, pra um negócio cultural, cara. Eu lembro que em 92, na escola, logo depois do título, os caras montaram rede de vôlei. Tipo, tinham várias redes de vôlei. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Aquela coisa toda, lembra? Isso foi uma coisa muito louca.